Fala galera! O Flutter falou não para de trazer novidades. E ontem, mais precisamente no dia 10 de 1, ele trouxe várias novidades, várias atualizações. Dentre elas, duas me chamou muita atenção e eu vou trazer pra vocês aqui tudo sobre essas novidades, tá? Meu nome é Gutenberg e aqui no Mundo No Code eu te trago todas as semanas dicas e tutoriais de como desenvolver aplicações web e mobile sem digitar nenhuma linha de código. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve aí e me ajude a continuar esse trabalho aqui no YouTube, tá? Então, recado dado, bora lá, bora pro vídeo. Bem galera, o Stripe, ou o Stripe, já falei a novidade, né galera? O Flutter Flow lançou aqui no dia 10, ontem, mais precisamente, né? Mais uma integração aqui, nativa, nele aqui já com o Stripe, recebe pagamentos via Stripe, tá? E tudo bem fácil de, de, pra você configurar aí, tá? Só, só selecionar aqui, trazer suas chaves, suas chaves lá do, do, do Stripe, colocar o nome do aplicativo, o nome de Mecham aqui e dar deploy na sua aplicação, a integração já está feita, tá? E, isso é muito bom, o Stripe é o, um dos gadgets de pagamento aí mais usado no mundo, tá? E a taxa, não é essas coisas, mas, como é aceito em todo mundo, né cara? Muito bom. Então, o seguinte, essa foi uma das, das novidades que eu gostei bastante. As outras eu já falei no outro vídeo. E outro, outro recurso bem interessante que eles entregaram, que estão entregando pra gente aqui, é a questão de testes de, de chamadas de API, que não tinha. Antes a gente, eu fazia no Postman, depois trazia pra cá. Agora, se você não conhece o Postman, é muito bom também pra testar, tá? Tem muitos recursos lá, tem muito, é esse aqui, ó. Quem não conhece, Postman, tá? Aqui, aqui você tem várias chamadas públicas aqui, se você quiser, você pode acessar elas aí e aprender com elas também. Bem, aqui, nas nossas chamadas API no Flutter Flow, agora tem aqui, ó, resposta e teste. Aqui, a gente pode, agora, colocar a nossa, a URL aqui de teste da API e, não, fazer um teste. Bem, retornou o status 200, né, que é sucesso e que ele tá trazendo todos os dados referentes à minha API. Esse aqui foi de uma aula passada que eu fiz aí, tá? Esse aqui, essa API é do Bubble, ele tá trazendo esses dados lá do Bubble. E aqui, outro recurso, juntamente com esse teste de API, é o JSON Path, que é, antes, eles sugeriam que a gente usava um site, chamado esse site aqui, ó, JSON Path, pra gente poder pegar os parâmetros da API, pra gente poder construir a nossa aplicação. E, agora, ele trouxe pra dentro do Flutter Flow, ficou bem bacana, agora a gente pode já trazer os dados aqui. Por exemplo, se eu quiser trazer aqui todas as imagens, como é que eu faço? Eu venho aqui, dois pontos, foto, imagem, tá? Ele traz aqui todas as fotos. Então, esse é o Path que eu tenho que colocar lá dentro do Flutter Flow, na construção do nosso aplicativo. Então, isso aqui é uma mão na roda, tá? Vai ajudar bastante. E o teste de API serve também pra gente verificar se tá tudo ok. Essas foram as duas. Teve outra novidade em relação a animações, mas nada demais, tá? Isso aqui, que realmente foi importante. E eles estão lançando, estão lançando aí novidades semanalmente. Então, pô, tem muito que crescer aí no Flutter Flow. E não esquece, qualquer novidade surgindo aqui no Flutter Flow, eu vou trazer pra vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.